O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa noite. Neste momento entramos no ar pela primeira vez em sua casa. O nascimento de um telejornal é um instante de esperança. Eu, Ivan Anchorman e uma equipe de correspondentes, editores, jornalistas e repórteres, não mediremos esforços para trazer até você tudo o que acontece sobre e sob a colostra terrestre. O mundo no ar é esporte, cultura, economia. A árdua tarefa de destrinchar, decifrar esta barafunda que é a nossa economia. O mundo no ar é um telejornal. A chegada das aveias vencas de Vladivostok. A gélido aipax para o mundo no ar. E eu e o meu câmera, Valdeci, a partir da semana que vem, estaremos acompanhando tudo o que acontece aqui pelos corredores do poder. Ernesto Varela, o mundo no ar, Brasília. O mundo no ar é um telejornal. O mundo no ar é uma aventura a serviço da televisão brasileira. Isto é apenas uma chamada. A semana que vem a coisa é para valer. Boa noite. Pierre Cardin, o nome próprio da moda. Dentro de oito segundos, o mundo no ar. Destaques da edição de hoje de O Mundo no Ar. Eleições 86. Analfabetos nas garras do tribunal. Nicarágua. Os contra comemoram chegada dos dólares americanos. Pecuaristas congelam o boi gordo no pasto. Ao redor do mundo, telejornalistas saúdam e acompanham a nossa estreia. De Brasília ao vivo, Ernesto Varela. Brasília vive uma noite de gala hoje para a estreia de O Mundo no Ar. Está tudo preparado aí? Está, senhor. Daqui a pouco a gente chama vocês daqui. Ernesto Varela, O Mundo no Ar, Brasília. O Mundo está no ar. Boa noite. Em Brasília, capital da república, uma festa acompanha a nossa estreia. De lá, fala ao vivo o repórter Ernesto Varela. Ok, e voltamos a falar ao vivo aqui do saguão da TV Manchete, diretamente de Brasília para o Mundo no Ar. Muitas autoridades acompanhando a estreia do programa, como vocês estão vendo. Vem aqui, Valdes, vamos tentar a palavrinha de alguma delas. Dá licença, dá licença, doutor Ulisses. Esta noite é muito importante? Claro, é uma noite importante porque estamos aqui congregados, ministro, governador Franco Montoro, no sentido de saudar o novo programa, porque a política e a democracia é a comunicação. O povo deve ser informado. Quem sabe, pode. Saber é poder. E o povo só sabe através da informação. O senhor vai assistir O Mundo no Ar todos os domingos? Eu não digo que possa assistir todos os domingos, porque às vezes eu estou falando nos palanques. Às vezes o senhor está ocupado, né? Não, mas quando houver oportunidade para que isso ocorra, eu farei com grande prazer e sei que vou me edificar, vou ter informações muito preciosas, inclusive para a minha orientação pessoal e partidária. Vai estar sintonizado, então? Claro, sintonizado. Obrigado. Com muita alegria democrática. Obrigado por estar aqui hoje, nos prestigiando. Obrigado. Ernesto Varela, O Mundo no Ar, Brasília. Eleições 86. Os analfabetos têm cinco dias para aprender a ler e escrever. O comentário é de Maria Pereira da Mata. Muito bem. Vamos dar uma espiadinha agora na cédula que teremos para votar no próximo dia 15. Temos ali indicações para governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Vamos ver agora a mesma dita cuja cédula é vista por um eleitor analfabeto. Como fará o nosso amigo para escolher ali seus candidatos? Para escolher governador e senador, basta fazer uma cruzinha. Mas como fará o analfabeto para ler que aqui está escrito deputado federal, que é o nosso homem no constituinte? Ou ler aqui deputado estadual? Meu Deus, português para um analfabeto é grego. Esperemos que o senhor do tribunal eleitoral tenha se apercebido deste pequeno detalhe. Afinal, temos menos de uma semana para alfabetizar tantos analfabetos ou colar ali algumas fotografias, não sei. Afinal, a constituinte não é uma loteria esportiva e o eleitor não está fazendo apostas. O mundo no ar na constituinte. O ministro das Minas e Energia, Aureliano Chaves, manifestou-se contrário à restauração da monarquia no Brasil. Isso não está no sentimento da nação. E o que não está no sentimento da nação não conta geralmente com o apoio das Forças Armadas. As Forças Armadas brasileiras têm uma tradição democrática. E elas sempre vão ao encontro das aspirações do povo. Nunca de encontro a essas aspirações. Nessa linha, Cilson... Mas, ministro, o senhor é indicado como candidato ao arreio. O senhor aceita a incumbência? Essa é... Eu creio que sim. Que não é o que não pode ser, 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 que não é. A seguir. Campanha eleitoral esquenta na reta final. Destinto o Banco Nacional de Habitação. Classe média sentiu-se traída pelo pacotão. Brasília. Ministros divergem sobre o disparo do gatilho. O brasileiro aguarda. Ué, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Tudo bem. Ué, que barulho é esse? E que batatas são essas? Hum, índice de radiação, 420 bequeréis o quilo. É a batata da Bélgica. Que perigo! E que leitinho pra este? Holandês, 390 bequeréis o quilo de radioatividade. Ai, que aparelho é esse? Você não conhece? É o novo contador Geiger Domestico. É uma simples aproximação. Ele indica o índice de radiação de todos os produtos. Quer ver? Ah, quer. Salsicha francesa? Que louca! Repano de Laura Marquês? Que horror! Use o contador Geiger Domestico Krupp. E na compra de um contador, ganhe grátis uma máscara de oxigênio. E agora, vamos ver como andam as coisas do esporte. Com o repórter Paulo Pilha. Alô, amigos do esporte. Hoje eu estou aqui com vocês para mostrar um esporte que tem menos de um ano aqui no Brasil. É o consumismo. Esse esporte é praticado principalmente pelas pessoas da classe média. E tem como regra básica o seguinte. Você tem que pegar o maior número de peças da mesma mercadoria antes que o outro consumidor chegue. E para isso, não é tão fácil você chegar lá e pegar. Não é só isso, não. Você tem que saber o boato. Onde é que está faltando? O que vai faltar? E para me ajudar a fazer essa cobertura sensacional, eu trouxe aqui a minha partner, a Lisa, que vai medir, vai quantificar os campeões do consumo. Algumas palavras, Lisa? Não. Por que está levando tanto papel higiênico? É uma pergunta meio indiscreta. Está barato. Vai faltar? Não, é que está bom o preço. Algum produto, ouviu algum boato, vai faltar algum produto? Vai. Aliás, tudo, né? Mas já estão se precavendo ou não? Não. Qual? Ou com açúcar. Agora você não acha manteiga aí, você não acha margarina aí. Queijo branco, por exemplo, vocês já acharam? Não. Queijo branco, eu vi um senhor levar 10 pacotes. Quer dizer, o queijo branco acabou na minha frente. Ah, é? Por isso que não tem as prateleiras. Ouviu algum boato que vai faltar algum produto? Eu tenho ouvido há uns 4, 5 meses, mas acontece que como eu não tenho dinheiro para estocar, eu... Você sabe que aqui no supermercado, eles... Produtos a mais, eles param, né? Isso. Mas quando a gente precisa levar, por exemplo, o leite em pó, a gente passa em duas caras. Ah, aí vocês dividem, está vendo? Não, a gente está sabendo. Agora o negócio é o seguinte. Tem que usar as manhas, né? Ah, tem que usar as manhas. Nós encontramos aqui um carrinho de um campeão. Ele está perdido aqui, o campeão não está aqui. Mas a Lisa vai mostrar para vocês o que esse campeão do consumo comprou. Algumas palavras, Lisa? Não. Lisa, vem aqui um minutinho. Você encontrou o campeão? Ainda não, está difícil. Bom, não tem problema, porque eu também não sei até quando é que esse esporte vai poder durar. Paulo Pilha, Supermercados, O Mundo no Ar. Silvester Stallone, o diretor mais polêmico e mais bem pago do mundo, é o assunto do nosso colunista Primo Carbonari. Hoje vamos fazer uma certa crítica e também elugiar o cinema americano que trouxe um ator que realmente para nós, na cinematografia, nos espantou. Um tipo completamente diferente. Esses tipos silvester, assim, musculosos, é verdade? Então, vamos dizer, se Versi Stallone, pensa que é um grande ator, não é? Apenas você deve compreender que ele está fazendo os seus filmes, todos eles movimentados. Se ele pararia um segundo ou 20 segundos numa câmera estacionada, vocês iriam ver que é peço um ator. Ora, então o cinema brasileiro tem que sair desta forma para entrar nessa forma nova de colocar esses homens circenses, como era Busty Lancaste no princípio do cinema dele, ele também fazia aqueles pulos, aquelas coisas que empolgavam todo o público. E assim agora esse ref... se veste Stallone. Washington, a Terceira Guerra Mundial, vem aí, com Pedroso de Moraes. A Guerra Fria está novamente em pauta. Essa semana, durante um congresso internacional de odontologia, eu aproveitei para perguntar aos dentistas, as pessoas mais normais do mundo, o que elas acham da possibilidade numa Terceira Guerra Mundial. Não querem essa guerra, vão se lutar contra essa guerra. A Terceira Guerra Mundial não pode ser. Não, não há ainda unidade, não, não. Você não pode prever o futuro. Qual país vai derrubar a primeira bomba? Eu não posso dizer, agora. Eu não posso dizer. Para nós, os revolucionários, estamos claros que o único imperialismo que existe é o imperialismo norte-americano. Evitar que qualquer das duas ou três potências que há no mundo, pise primeiro o botão. Daqui a alguns instantes, o presidente norte-americano estará chegando aqui ao Capitólio, onde dará uma coletiva à imprensa internacional. Eu estarei presente e pretendo checar as reais intenções de Reagan. Oi, boa tarde. Sr. Presidente, você garantirá que a bomba nunca vai ser usada? Os presidentes nunca dizem nunca. Pedro Luz de Moraes, o mundo no ar. Washington. A seguir. Brasil. Consumo aumenta uma barbaridade. Plano cruzado. Especuladores furam o congelamento. Bíbia. Kadhafi comemora o milésimo atentado. Eleições 86. Os perdedores explicam a derrota. Don't explain. Don't complain. Agora você pode ficar livre disso. O primeiro condomínio com abrigo nuclear da América Latina. Sauna, playground, piscina com sol artificial. Todas as comodidades que você tem agora, você terá no nosso edifício. Um recanto de sossego pra você e sua família. E deixe o mundo queimar a vontade lá fora. Venha já reservar seu lugar. No nosso abrigo nuclear. Abrigo nuclear. Mais um empreendimento. Noé Seguros. Milênios em garantia. Jovem, se você vai completar 18 anos, esta é a sua chamada. Aliste-se nas Forças Armadas. No Exército, na Marinha ou na Aeronáutica. Venha viver as emoções do projeto Calha Norte. Amplos dormitórios. Aquecimento central. Quadras poliesportivas. Playground. Venha saborear nosso rancho internacional e desfrutar do agradável convívio em nossas áreas de segurança. Peça autorização por escrito para sua mãe. E venha hoje se alistar. Forças Armadas. Você jamais esquecerá esta experiência. O ministro Marco Maciel comentou agora à noite o abuso do poder econômico na eleição dos constituintes. O senhor acha justo que os impérios econômicos patrocinem parlamentares para defender seus interesses na constituinte? Eu acho que, desde que eles se realizem sob o império da lei, constitui uma manifestação legítima no regime democrático. Brasília da Semana. Brasília. E depois das eleições, o Palácio do Planalto vive dias de descontração. Saio o pacote e pegou fogo no circo. A classe média, terra na carpideira, sente-se traida. A classe pobre, que mal experimentou o gosto de iogurte, ainda não entendeu o que está acontecendo. O ministério tremeu. Os economistas já estão carecas. Os bigodes estão de molho. Mas também, quem mandou implantar a economia de guerra sem avisar a tropa, deram um tiro para cima e todo mundo saiu correndo. E o pior é que todo este esforço nacional pode ser inútil, se não tamparmos este voraz buraco negro, este saco sem fundo que é a dívida externa. Ora, senhores, somos um continente de endividados que tem os mesmos credores. Esta alqueteia que fala a mesma língua enrolada e que só entendem uma palavra. Dólar. Ok, Maria Pereira da Mata. Vamos ver então com que olhos o brasileiro vê o dólar. Por favor, senhora. Prefere receber em dólar ou em cruzado? Em dólar, é lógico. Amigo, conhece o dólar? Não, não conheço. O que o senhor acha? Bonito. Esse aqui é falsa parede. É falsificado? É. Olha, eu acho que não. O cheiro é diferente? Diferente. A senhora prefere receber em dólar ou em cruzado? Em dólar. Em dólar? Em dólar. Tranquilamente. A senhora é dona de casa? Sou dona de casa. Dólar vale mais? Vale. Então em dólar. O aumento do negócio é o dólar. Eu prefiro em dólar. Eu prefiro em dólar, né? Ah, é? É, mais valor, né? Mais valor. Ok, Maria Pereira da Mata. Confirmado, o povo realmente está preferindo receber em dólar do que em cruzado. E não é só o brasileiro que quer, Geraldo. Os criadores também. E exatamente porque não temos este raio deste dólar que a Colômbia quer pagar a dívida em cocaína, o México em tortilhas, o Peru paga 10% de suas exportações e o Brasil de 5% de seu PIB. É um salseca em poder. Vamos abolir o cruzado. O astral, o azteca, o solis, o sucres, o peso, essa dinheiro amatosa que não vale nada e criar uma rolding de endividados. Criar de uma vez o dólar latino-americano. Vamos renegociar esta ação e gerar a dívida em outras bases. Teremos um bloco para defender nossos interesses. E os Estados Unidos, que nos perdoem, mas eles também começaram com um só. E a ideia da unificação da América Latina. Esta poderosa ideia já está nas ruas de nossa terra. O senhor sabia da nova medida econômica de unificar um dólar latino-americano? Fazer uma moeda só em toda a Latinoamérica. Isso seria interessante. Seria interessante. O que o senhor acha dessa medida econômica? É uma ideia magnífica. É o dólar latino. Nos colocaria em independência do dólar americano. Dólar latino, o que o senhor acha? É uma boa ideia. Boa ideia? Ótima. Porque vai valorizar mais o mercado comum latino. Por que os amigos peruanos, seus conterrâneos, vão receber a notícia do dólar latino? Devem estar recebendo com muita satisfação, porque o peruano está com os mesmos problemas do Brasil, né? As lideranças da América Latina começam a se encontrar com mais frequência e articular os primeiros passos para a unificação. Bom, é um dia de grande alimento para a democracia latino-americana. A mera possibilidade desta unificação está reunindo aqui e agora milhares de latino-americanos. Alea, já que está a este. A sorte está lançada. Geraldo Praça, o mundo no ar, América Latina. Voltamos à Brasília com o repórter Ernesto Varela despedindo-se dos nossos convidados. Fala daí, Varela. E continuamos aqui dos sagões da TV Manchete Brasília, onde agora um jantar é oferecido às pessoas que vieram assistir aqui a estreia do programa. Ministro, está gostando do programa? Que programa? O mundo no ar. Ah, eu acho fantástico. O mundo está sempre no ar, não é? O senhor está gostando? Eu gosto muito. Você é o Varela. Eu sou o Varela. Muito prazer em conhecê-lo. Obrigado, o prazer é todo meu de receber o senhor aqui hoje. Gosto muito de você, acho que você é um rapaz simpático, dinâmico e que criou um estilo novo na televisão. O senhor vai estar sintonizado todos os domingos agora no Mundo no Ar? Se o programa for ao ar todos os domingos. Será? Então, conta comigo. Legal. Daria audiência. Então, ok. Obrigado pela sua audiência. Muito obrigado, Varela. Não só ele, como muitas outras autoridades aqui que dizem que vão assistir o programa O Mundo no Ar, já que vai ser esta coletânea de reportagens. O Valdeci já está um pouco atrapalhado, porque são muitos os convidados realmente, senhores telespectadores. É um sucesso a estreia do Mundo no Ar. Hoje é dia 16 de novembro. Daqui pra frente, tudo vai ser diferente. Um novo Brasil está nascendo. Está nascendo agora um novo Brasil. Um Brasil que tem democracia. Um Brasil que tem eleições. Que tem constituinte. Um Brasil que tem políticos honestos e competentes. Um Brasil que tem este homem. Este gigante e incansável que é o brasileiro. O brasileiro agora é mais feliz. Ele tem mais dentes. O brasileiro tem mais dinheiro. Come carne. Fala inglês. Tem casa própria. Automóveis. Caminhões. Bois. Ensino. Acesso à cultura. Reforma agrária. Este homem, hoje é dono do seu nariz. Da sua terra. Tem liberdade para criar seus próprios animais. E colher os frutos do seu trabalho. Ele agora tem mais saúde. É protegido pela sociedade em que vive. O Brasil está dando certo. O Brasil tem mais justiça e segurança. Mais indústrias. Liberdade de imprensa. Torres de petróleo. Transportes modernos. Trânsito civilizado. Bomba atômica. Shopping centers. Forcas. Parafusos. Alfinetes. Mulheres. Dólares. Bolsas de valores. Obras faraônicas. E energia. Tudo isso. E muito mais. É o que este homem terá daqui para a frente. Se todas as promessas eleitorais forem cumpridas pelos políticos eleitos por nós. Neste último dia 15. E assim passam-se os dias sobre a terra. Boa noite. E até a semana que vem. Se houver. Boa noite. 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 Obrigado.